O Eustone diz aqui no chat Tio Chico, hoje faz um mês que estou sem minha ZX4R A concessionária deu um prazo de 90 dias para conseguir peças de reposição Não está fácil para nenhuma marca Muito obrigado pelo relato, Eustone Infelizmente essas coisas estão acontecendo com todas as marcas Mas fica atento, Eustone, cobre da concessionária, cobre da montadora E veja se eles dão algum tipo de compensação Cobre, porque eles precisam te compensar de alguma forma Você está sem moto Alguns concessionários e a própria montadora, eles compensam Eles têm compensado alguns clientes Ou dado desconto, ou dando o valor da mão de obra Cobre isso, tá? Cobre isso, vá para cima Não aceite fácil não Porque a obrigação deles, eu sei que todas as montadoras Estão com problemas logísticos, isso aí eu sei Já falei para vocês, já dei os motivos Tenho feito uma série de vídeos focado nisso Tentando mostrar e abrir o olho das pessoas sobre os problemas Não tirando a culpa, eximindo culpa dos concessionários E das montadoras no caso Não dos concessionários, mas das montadoras Mas fazendo vocês entenderem que existem muitas camadas Que estão por trás das montadoras Antes de chegar na montadora existem outras situações que ocorrem Para a gente não simplesmente jogar a pedra na montadora e dizer Ah, a culpada é a montadora Só Não, ela tem culpa Porque há um interesse deles não terem peças num centro de distribuição Ou seja, dinheiro imobilizado O problema é delas Se elas não querem ter, o problema é delas Mas em contrapartida, hoje Toda cadeia logística é rápida Então não faz sentido você ter um centro de distribuição Sendo que globalmente você consegue disparar mercadorias em menos de 15 dias É um fato Só que estamos num momento, neste momento, 2024 Desde o final, segundo semestre de 2023 As coisas têm ficado bastante estranhas na logística Então todas, sem exceção Estou dizendo 100% das montadoras de motos do Brasil Inclusive Honda, tio Chico Principalmente Honda Porque se ela tem a maior parte das motos A maior fatia de mercado Mais de 70% Ela é a maior prejudicada Porque ela precisa de muitos insumos Ela não fabrica 100% das suas motos Ela não fabrica 100% da sua moto mais vendida Que é o motor de plástico 160 Brosta, ICG e suas variantes Não Ela importa muitos insumos Eu não sei dizer o percentual Mas pode ter certeza que ela não fabrica 100% da motocicleta Então a maior prejudicada é a própria Honda Então todas as montadoras estão sofrendo com esse problema logístico Mas Há um problema de programação Então o que eu digo para você, amiguinho Você, amiguinho, amiguinha Que está com um problema E a sua moto está parada Igual a moto do amiguinho lá A ZX4R, né Do Eustone Que está na Kawasaki lá 90 dias Quer dizer Um mês, né E ainda deu um prazo de 90 dias para conseguir peças O que você tem que fazer? Vá no Consumidor.gov.br Antes de ir no Consumidor.gov.br Você vai entrar em contato com o saque da montadora Sua Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki Não interessa Qualquer montadora Royal Não importa Shinerai, Royal Deixa eu falar o nome das marcas Mas não parecer que eu estou sendo injusto, né Triumph Tem que falar o nome de todos Senão os caras vão dizer Ah, você é patrocinado Você está falando mal Pronto, Shinerai Royal Bajad Todas elas aí Eu estou falando todas Você vai entrar em contato com o saque Seja o saque por voz, né Você vê que eu sou velho, né Os jovens fazem assim, né Eu vou dar uma de jovem agora Jovem dinâmico Eu vou fazer assim Seja Eu tenho que me policiar Porque isso aqui denuncia que eu sou velho Seja por voz Ou seja Pelo e-mail Né Então você tem que pegar o número do protocolo Quando você receber Né Receber não Você ligar Né Quando você ligar para o saque Você tem que ficar atento ao número do protocolo Anote se o atendente Ou atendente Não Não lhe der O número de protocolo Cobre Pede logo Me dá o número Me dá o número de protocolo Senhorita Senhorito E aí ele vai lhe dar Ou ela vai te dar o número de protocolo Anote o número de protocolo Com o número de protocolo Da sua queixa em mãos Você vai no Consumidor.gov.br Faça a queixa Ao concessionário E à montadora Com esse Você escreve lá Seja sucinto Objetivo Não coloque Dados pessoais Não coloque Nenhum dado pessoal Faça a sua reclamação E aí você vai Não coloque dados pessoais no texto Porque esse texto é público Tá Copia E vai no Reclame aqui .com.br Vai lá Cola isso aí Mesma coisa Com esse mesmo número de protocolo Faz a queixa nos dois Vai no PROCON da sua cidade Faz a queixa Mas tio Chico Por que? Não resolve nada Resolve desgraça Calma que eu vou te explicar Você tem que seguir esse rito Porque quando e se você precisar judicializar Você tem todo o processo Todo o procedimento feito Você fez o contato com o SAC Você fez as reclamações nesses órgãos O consumidor.gov.br No PROCON E no Reclame Aqui Printa tudo Vai no Juizado Especial Se você tem mais condição Você já bota teu advogado Ou tua advogada logo Pra mandar Uma notificação Ou já entrar com uma ação Se você não tiver Cumprido lá O acordo Mas o que que é melhor É você fazer todo esse processo Antes de ir pro Juizado Especial Ou botar no pau Com o seu advogado Ou sua advogada Fala com o gerente Da concessionária Não fale com o chefe Da mecânica Não fale com o vendedor Eles não vão resolver nada Fala com o gerente Da loja E aí você fala Olha eu cumpri a moto Estou há Trinta dias Sem receber a moto O que que você vai fazer Pra resolver minha situação Se ele disser Não vou fazer nada Aí você vai ter que esperar Aí você Tá Eu não vou ter Nenhum tipo de desconto Nenhum benefício Você não vai me dar O serviço Se ele disser Não Claro Eu te dou o serviço Te dou a mão de obra Serviço Peça Tudo Pra compensar Aí você faz as contas Pô Isso vai dar uns Quatrocentos Quinhentos Contos Tá tudo certo Pronto Você pode me dar Isso por escrito Aí ele Diz Pronto Aí você pede lá Pra ele escrever Tal bonitinho Porque de boca Não resolve nada De boca O caboclo fala lá Você se lasca Nada de boca Pede lá pro caboclo Anotar Faz um terminho lá Você me dá um termo E aí você Você me garante isso Garanto Pronto Aí você vai lá Pega esse terminho Pronto Quando receber a moto Você tá com o termo O gerente Ele disse que tá tudo safe Aqui Eu não vou pagar Essa manutenção Nem Nem os insumos Nem a mão de obra Porque eu esperei 120 dias Então eu não vou pagar nada Se eles disserem Não, você vai ter que pagar Aí você Vai pra justiça Pronto Bota no pau Paga E vai Bota no pau E aí você Entra na justiça Contra a concessionária E a montadora Não tenha pena Porque eles não vão ter pena De você Ah, o Mr. Mister Tá dizendo Tio, jovens dinâmicos Não usam e-mail Putz, é Eu não sabia dessa Não importa o assunto Não importa a minha idade Se não sei o assunto Só pesquisar Dois minutos E me torno especialista Pra debater Usa mais de quatro Redes sociais De vez Da play Em um vídeo De um qualquer E preciso O dia inteiro Validando a mensagem Que mandou Pra você Usa mais de quatro Redes sociais De vez Da play Em um vídeo De um qualquer E preciso O dia inteiro Validando a mensagem Que mandou Pra você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia É só debater Corro nos canais Se uma influência A dor me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra debater Com você Com você Com você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia É só debater Corro nos canais Se o influenciador Me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra debater Com você Você aprendeu Você entendeu Se entendo tudo Sem precisar ler Porque tio Chico Vou ouvir você Feita tua Feita tua Feita tua Tchau, tchau.